Eu comecei como jornalista e ainda criança, pré-adolescente, como ator. Então eu fiz, meu caminho profissional é entre e ao mesmo tempo arte, comunicação, sobretudo jornalismo, sobretudo depois do exílio, eu enveredei pelo cinema, não fiquei fundamentalmente no cinema, apesar de ter experiências cinematográficas antes, no Brasil, e me aposentei como professor universitário de comunicação, de jornalismo e de arte sênia. E hoje eu sou aposentado e me dedico parte à pesquisa genealógica, portanto, enveredando também a memória toda minha, da minha mãe, um pouco do meu pai e outros membros da família, que se ligam, é impossível de ligar, mas... Em 1962, eu já tinha simpatia antes, eu me lembro que em 1960, em 59, 60, eu me entusiasmei com a Revolução Cubana, e aí eu comprei numa feira do livro, um livro de um autor pernambucano, que eu não lembro o nome dele, mas eu esqueço o nome, ele é conhecidíssimo, mas eu esqueço o nome, que tinha sido deputado no Brasil, tinha feito um projeto de reforma agrária, e o livro dizia que era um projeto de reforma agrária que estava sendo aplicado em Cuba. Então, eu fui me aproximando mais. Eu viajo para o Rio Grande do Sul, como correspondente do Jornal do Comércio, para o Festival de Teatro de Estudantes, no Tupachofal Carlos Magno, em Porto Alegre. E lá eu conheço, vejo aquela profusão de espetáculos de estima, os fuzis da Saga Carrar, com a Dinas Fatis Trento, e uma série de outras montagens, inclusive do Teatro Irrealita de Pernambuco, que era um grupo basicamente conduzido pelos comunistas. e um dia eu estou descendo a escada, depois de um espetáculo, lendo o Jornal Novo e Rumos e cantando desafinadamente, que é a minha característica, aí Carmela, aí um companheiro do Teatro Irrealita de Pernambuco, se aproxima e nós, o Davi, e nós nos aproximamos. Começamos a conversar, nos aproximamos. E aí eu começo a frequentar, fui convidado, quando eu volto para o Rio, a escrever no Jornal Metropolitano. Fui convidado pelo Leopoldo Serrano, que depois se afastou, no Jornal do Comunismo, fulano anticomunista e tal, roteirista e cinema, depois, naquela época ainda não era. E me ligam à equipe do Jornal Metropolitano. Nós perdemos a eleição para a União Metropolitana dos Estudantes, e eu me afastei, mas continuei em contato com eles, frequentava, e fui me aproximando cada vez mais. Aí, através de um colega do Jornal Começa, eu sou convidado, já era um rapaz que estudava no Itamaraty e até, e tal, sou convidado para ir para a equipe do Jornal da Uni, o Jornal Movimento, o Jornal Movimento da Uni. E vou, e me ligo ao Jornal, o diretor era Marcelo Serqueira, Leopoldo Serrano, foi o editor cultural, eu já tinha voltado, eu tinha feito uma viagem a Pernambuco, a Lagoas, depois para a Irba e Pernambuco, e lá eu reencontro esse companheiro do tipo, e reencontro, e conheço o pessoal do Movimento Cultura Popular. E eles me convidam a ir para Recife. E eu fico morando na casa do Luiz Mendonça, que era um dos diretores do Teatro Cultura Popular. e me ligo a eles na campanha eleitoral, de Arraes, Capistrano, e tal. E a campanha era coordenada operacionalmente pelo Gregório Bezerra. E eu fico amigo do Ré, gosto dele, ele trata a gente bem. Na volta para o Rio, eu me ligo ao Jornal do Homem, e já sou convidado, eu assumo o Jornal do Homem, eu tinha sido convidado por outro companheiro que eu tinha encontrado em Pernambuco, Moacir Andrade, para ir trabalhar de repórter no Novo Rumo. Aí eu vou. Ainda não estava no partido. Mas já era simpatizante. E nesse processo todo, eu me entorto um repórter sindical no Jornal Novo Rumo, e editor sindical também repórter no Jornal Movimento. E aí eu ingresso no Partido Comunico. Isto já é 63. Olha, a discussão da luta amada não se dava oficialmente dentro do Partido. ela começa em algumas bases operárias, sobretudo um comitê estadual, o São Paulo dirigido pelo comitê regional, se chamava de São Paulo, dirigido pelo Marighella, depois do golpe, da prisão do Marighella, da fuga do Marighella, e que ele fica dirigindo o comitê lá, e do movimento estudantil. Uma das minhas divergências com o Partido, apesar de que eu era disciplinado, cheguei a ser levado pelo Partido, eu me mudei por outras razões, faltando, não tinha onde morar, foi morar no apartamento do meu sogro, um dos apartamentos do meu sogro, e um de Interagüe. E aí, os companheiros da Sessão Julieninho disseram, já que você, que eu era membro desde antes do golpe, do grupo Intervaliário, membro da fração da Unim e da fração do Jornal. Quando veio o golpe, se dissolver tudo isso, eu resisti dentro do prédio da Unim, saí com o prédio já perdendo fogo, junto com um monte de gente, mas quem estava nos coordenando era o Duvaldo Vena Filho. Saímos pelo fundo, não sei o quê, e aí eu fiquei acompanhando o que estava acontecendo, e não achei perdido o contato. O pessoal do Partido, que era mais próximo a mim, que a gente trabalhava junto, se conhecia junto, eu, um dos companheiros me arrumou um emprego na Rádio Jornal do Brasil, no Serviço de Utilidade Pública, que ele trabalhava lá também, Cesar de Opa Chérez. E aí, nós, começou a chegar a gente refugiado. O Vilker vem de Pernambuco, o Luiz Mendonça, o Nelson Xavier já estava no Rio. Eu tinha passado, inclusive, a noite do dia, primeiro, eu saí de casa, fui para o apartamento do meu irmão, que ele me dividia, o Nelson Xavier, que era um apartamento do meu tio, e nós de lá ficamos ouvindo a rádio e a resistência no Rio Grande do Sul. Quando tudo desmontou, nós começamos a procurar contatos. Veio também um, hoje, chamado Galhão, que na época era o Betinho Negro, diferenciado, o Betinho Branco, que era o irmão do Enfio, o Betinho José de Sul, e esse pessoal acabava batendo na minha casa. Viu que morou comigo, calma, morou comigo. Até que voltam o primeiro vice-presidente da ONG, que estava no Rio Grande do Sul, fugiu para o Rio do Maio, e aí fez a volta, uma longa volta, até chegar ao Rio. como ele me conhecia, ele sabia onde era a minha casa, me procurou, meu apartamento e minha mãe, que é onde eu morar. E aí nós reorganizamos a fração da ONG, incluindo Caó, Gil, eu, ele, a gente era o responsável do chefe. E aí o Partido retomou o contato com a gente e tentou nos disciplinar. Antes disso, enquanto isso se formava, o Aruon Abente, que era um socialista, marxista, que hoje é guru hinduísta, ligado ao Osho, tem outro nome, não sei qual é o nome dele, ele formou um movimento chamado Movimento Praune, que foi um aglutinador de todas as forças de esquerda que estavam dispersas. E eu, em função da ONG, e eu fiquei encarregado, como eu tinha mais flexibilidade para viajar e tal, eu fazia viagens sobre tudo a São Paulo, coordenando com os companheiros de São Paulo, que o partido já estava reorganizado sob a direção da ONG Maria, mas o comitê universitário ainda estava na posição reformista. João Batista Andrade, um estudante de medicina chamado Madeira, que era o secretário por ele. E aí eles estavam querendo expulsar o Zé Luís Del Roio, que era o coordenador da base de ciências sociais. que era o meu contato. Aí eu fiquei tentando organizar isso. Falei, vocês estão exagerando, falando em nome. Aí eu já estava falando em nome do grupo de trabalho universitário. antes eu tinha me coordenado só com o pessoal da esquerda, com os companheiros que depois foram para a Enem, Monipo e tal. E com isso eu também entrei na discussão do Tarnal, mas a minha posição era um pouco diferente cidadeles. Eles teriam partir para a luta armada já. Eu achava que não havia condições e achava que nós tínhamos que ganhar o Congresso ou o Partido para a discussão da alternativa à luta armada. De que a luta armada entrasse dentro da linha do Partido. Que fosse debatida formalmente. Que fosse debatida formalmente durante o Congresso. e que sobretudo nós organizássemos a autodefesa armada das massas. Movimento operário, movimento estudantil. Coisa que a Emínea já estava fazendo, a Polope já estava começando a fazer e tal. E que nós tínhamos que fazer. Aí eles diziam que nós temos um setor militar que está cuidando. e recusaram de expulsão. E queriam expulsar todos os companheiros que estavam assistindo. Que já estavam formando a dissidência. E eu era contra a expulsão dele. E levei, e eles estavam forçando isso. Eles convocavam reuniões, não avisavam os caras e acusavam que os caras não estavam nisso. A ELN, Ação Libertadora Nacional, PCBR, que se chamava Corrente na época, aí depois evoluiu para PCBR. uma dissidência que se uniu ao PCdoB, entre eles o Lincoln Bigalho Rock, que era um grande quadro, que era muito amigo meu, mas era muito próximo. O pessoal da O. que era o equivalente do Colina, do Rio, na região do Rio, que era Colina, na prática, eles tinham uma estrita migação, eles vinham da Polop também, e tinham se migado aos militares, uma parte dos militares, como em São Paulo, nasceu a VPR disso. E aí, quando eles se juntam todos, o Colina, o Pontinho e VPR, forma-se a VAR Palmares, mas eu tinha contato com eles separadamente, não tinha com a Polop em São Paulo, não tinha, no Congresso ao Único eu participei, eu achei muito arrogante, muito difícil de conversar, achei que era meio engraçado, tinha uma companheira, que depois provou-se que era uma boa companheira, mas que se vestia de rosa no Xemburgo, aquelas saias longas, botas longas, entendi, então era uma a gente dizia, veio a rosa do Xemburgo, era um pouco folclórico para a gente, mas ela era um quadro sério, e morreu assassinada pelo editador, na Bahia, já estava no MR-8, já tinha rompido quando morreu. Fez a trajetória do Lamarca? É, é a companheira da Lamarca. É a companheira da Iaga. Iaga Iaga Avelberg. Então a gente vê que alguns preconceitos atrapalham as nossas discussões. Aí esses meus amigos foram perguntar. E eu fiquei sozinho no partido. Aí fui posto na direção da reorganização em Niterói. E eu insistia em ver o nosso ameato principal e ganhei a sessão de o Nil para isso. Eu não estava mais no grupo de trabalho universitário, mas conseguia conferir isso também, de que nós tínhamos que priorizar a aliança com a esquerda. Portanto, com a P, também tinha contato com a P, com a P, mas não em Niterói, eu tinha no Rio, eu tinha com Hémito Moreira Afrana e com Antônio Serra. E também com esse, um grande quadro, o Silvio Gomes, Silvio Gomes Pereira, que era um alto dirigente da 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 Pele. E tivemos uma reunião com a Polopi, no Rio, não de São Paulo, Polopi, no Rio, que um companheiro de teatro, trabalhava no Serviço Nacional de Teatro, me convidou para comer um vatapá na casa dele, lá em Xacarepá, e levou o Emir Sáber para conversar comigo. Eu já tinha dito dele, foi lá em que eu queria conversar com as pessoas. Isso já, isso é antes, porque nós estávamos sem orientação política, o partido tinha assumido, então nós queríamos orientação política, porque a orientação ideológica nós tínhamos. O presidente Laune, eu, o presidente, porque assumiu, porque o Serra foi embora. Francisco Hernânio Faris, era um cearense, e aí se ligou a nós também, o Cesareon Perchete, então funcionava essa, nós morávamos, eu saí da casa da minha mãe, fui morar no apartamento do Cesareon, convivo que ele, e o Chico, o Francisco Faris, o Fernando Faris. E, então, nesse processo, eu comecei, descobri, foi um incidente, claro, eu primeiro descobri, eu era do Comitê Estadual de Niterói, e coordenador do Comitê da Juventude, que era secretário político, que tinha se formado no Comitê da Juventude, todo dia a caminho de formar a Juventude Comunista, de novo. aí eu descobri que um dos, um dos membros do secretariado estadual, estava fazendo contato com as bases do movimento do Julieninho Porteirinho, que tinha uma garota que namorava de uma estudante de Sociologia, e ele estava parquia-lhe dessa garota, nem de que era um FIM, de dois autos dirigentes do partido, um do Comitê Central, e fizeram esse contato e estavam rearticulando sem mim, inclusive com o secretário de Assuntos Universitários Estudantis, que era o meu braço direito com a Questão Estudantil. E eu discutia as coisas. Só que, aí ele trazia informações falsas. Aí eu falei, mentiu para mim. Estão todos mentindo. Aí me desliguei do partido, tive uma discussão com um companheiro ali que me levou para ele também, que é muito amigo meu também. Aí ele ficou irritado, dizendo, você é um quadro tão ruim que você está saindo sozinho. Eu falei, não estou saindo sozinho porque eu sou um quadro ruim. Estou saindo sozinho porque eu não quero responsabilizar ninguém por minhas decisões. Eles, se quiserem, eles vão sair porque querem. Eu estou saindo porque eu quero. Aí as pessoas próximas a mim saem, Núcleo Família A, não sei o quê. Bom, e aí eu fui me ligar ao Apontinho, Colina, Var Palmares, vou para São Paulo, quando eu estou aí na clandestinidade, porque me entregaram, eu vou para São Paulo pela VAR, perdem o contato, eu perco o contato com a VAR, porque os quatro pontos que eu tive, ninguém foi. e aí eu encontro na rua os meus amigos da VPR. O Liste Vieira, o Liste Vieira me leva para encontrar Maria do Carmo Brito, e aí eu entro para a VPR. É isso. A partir daí eu me ligo à VPR. Sou designado para a logística, encarregado do setor de documentação, mas também fazendo outros trabalhos, arrumando aparelho, contactando gente para ir para a conta e formar a sessão para ir para o nosso serviço de informação. Pessoas que eu conhecia, jornalistas, que eu repasso. E o responsável por isso nacionalmente era um rapaz muito frágil que quando caiu foi muito torturado, entregou alguns dos meus amigos. Eles não foram presos porque deram sorte. Um foi, o outro tinha resolvido se ir, voltar para a Bahia porque ele não tinha sido condenado e se entregar a polícia ao tribunal e cumprimento. Não queria, não queria viver clandestino. E o outro, que era um correspondente à França Press, os caras chamaram para interrogar, meio que prenderam, mas não conseguiam arrancar nada dele e não aconteceu mais nada mais grave com ele, que eu me lembro. Ele não me contou de ter, ele ficou preso um tempo, me disse que teve problema. ele foi muito pressionado e tal, mas depois conseguiu voltar para a França Press. A França Press não apoiou, acompanhou, tudo. Hoje ele já faleceu. Ele meu Guimarães, ele meu da cruz de Guimarães. Ele era correspondente ao Le Monde também. Os dois o apoiaram. E aí, eu estou nesse trabalho, a organização começa a cair. Por uma série de razões, eu tive que abandonar o aparelho em que nós estávamos, me mudei para um outro lugar, por uma pensão, eu e minha companheira, que até até nós enterramos em plandestinidade, ela não era membro da organização. Ela era simpatizante, tinha ajudado em algumas coisas, ajudou. Ela foi demitida por causa das relações dela comigo, e a gente vai, fica cumprida a nossa estareia, faz tal, e um dia eu saio e vou para um encontro. e saio até azar, eu tinha uma atividade paralela, que era no Teatro União em Olho Vivo, e eu tinha ficado até uma e meia da manhã tomando um show, porque eu ia assumir a produção do espetáculo, e estava distraído, tudo que um clandestino não podia fazer, eu estava fazendo, ter atividade de pagar nela, beber, e aí, quando eu estou, eu tinha um ponto na, na Avenida Moema, eu me lembro como a Avenida Moema, mas a polícia diz que foi na Avenida Maracantins, eu vejo um carro em que estava dentro o Volkswagen, estava dentro, o cara e ele tinha um ponto comigo, conversando com o outro cara, eu falei, pô, eu cheguei a atrasada, ele fez, cumpriu outro ponto, vai para o meu outro, aí continuei, quando continuei, eu ouço uma voz do meu lado aqui dizer, é esse? Aí o cara ia dizer, é? Aí, estava saindo gente de tudo, muita casa, barra, e tal, que tinha por perto, tinha uns 30 caras, e aí eu fui derrubado no chão, preso, torturado, em janeiro de 1971, passando em 1970, eu tinha ido para clandestino na cidade de 1969, e dia meia-noite, zero horas do dia 14 de janeiro, em 1971, nós fomos bandidos do Brasil, 70 que foram trocados pelo embaixador suíço, e vou para o Chile. Cheguei no Chile, tentando me reorganizar, eu sou indisciplinado, mas não sou burro. O comandante, que foi nomeado, estava tomando umas decisões burras, e eu entrei em uma discussão com ele, aí ele me mandou calar a boca, ele disse que eu obedecesse às horas, aí eu disse para ele, então eu ia para a minha cama, e eu abandonei, fui dormir, nós estávamos em um lar de refugiados, dormi, meia hora depois, não sei quanto tempo, eu já estava dormindo, quando fico em crise, eu durmo muito rápido. Apareceu um outro companheiro, com quem eu tinha muito boa relação, e continuei a ter, disse assim, eu fui mandado para buscar os documentos que estão em posse, os textos da organização, tal, que você está em posse deles. Mas olha, para que embaixo travesseiro, para ele pegar. Aí ele pegou, e eu fui desligado, a organização suspenso, aí some mais tarde, que houve um julgamento, que eu tinha sido expulso, e que um cara, ele depois, chegou meu amigo, se oferecesse para me executar, mas aí o pessoal mais equilibrado, disse, não vai executar ninguém. Aí mais tarde, me chamam de novo para a BTR. Quando chega um novo comandante, que era o primeiro comandante que a BTR teve, não chega. Aí ele vai me buscar, para nós montarmos de novo um setor de documentação, e de informação. e eu estava fazendo filme, já estava fazendo filme. Vou para a Suécia, na Suécia, estudo, meu primeiro trabalho. Vai para a Suécia depois do golpe de 70. Depois do golpe de Chico. Nós fomos para a Argentina, a Argentina não nos aceitou, tem pela Embaixada da Argentina, a Argentina nos expulsou, nos deu dez dias para sair, depois prorrogou um pouco. e nós conseguimos as irmãs da Suécia. E fomos para a Suécia. Meu filho já tinha nascido, meu marmoço já tinha nascido, foi para a Argentina, entrou em uma Embaixada da Argentina com dois meses e pouco dele, e chegamos para a Suécia com quatro meses. Então, isso já era uma outra situação, não existe. Eu tinha que proviver, por mais que nós dois trabalhassem, mas tinha que proviver uma criança. e aí eu já tinha ingressado um Partido Socialista no Chile, e já tinha saído da VPR de novo e ingressado um Partido Socialista. Aí fui pelo Partido Socialista na Suécia, fizemos algum trabalho. formando lá uma filial de uma dissidência do Partido Socialista no Chile, lá, que se chamava Coordenadoria de Regionais. E aí fomos desligados oficialmente do Partido Socialista. E daqui a pouco eu estava também fora da Coordenadoria de Regionais, porque cada um foi fazer a sua coisa. Enfim, me religuei ao Partido Comunista, brasileiro, lá em 78. Pretendi ir para Portugal, não deu. Já tinha até um contrato lá, mas houve o golpe dentro do golpe, o 25 de novembro. E aí, com a Anistia, a gente volta para o governo. Eu trabalhei em cinema na Suécia. Eu trabalhei na distribuição, manutenção de filme, e fiz dois filmes, um deles para a TV Suécia, em colaboração com um cineasta suécia, com excelentes cineastas. E aí eu volto para o Brasil. Nessa época, eu já fico ligado à imprensa sindical do PC no exterior. Isso aqui no Brasil, não é? É, do PC do Brasil. No exterior, que a série já era em Paris, e com o setor de comunicação do Instituto Brasileiro de Estudo. É isso que chama? Não lembro. Da Itália. Da Itália. Instituto de pesquisa do Movimento Operário Brasileiro, que funcionava em Milão. É o arquivo, não é? É o arquivo. Arquivo histórico, é isso? Acho que é um instituto. Arquivo histórico do Movimento Operário Brasileiro. É o Asmob. Sigla, Asmob. Arquivo histórico do Movimento Operário Brasileiro. Aí eu volto para o Brasil, com a amnistia. Eu sou um dos últimos do grupo que está lá na Suécia a voltar. A gente fica até dezembro para juntar um pouco de dinheiro, mais. Só que eu gasto esse dinheiro uma parte dele, comprando câmera, e a minha câmera acabou queimando no Brasil. Era uma... uma Ecléria. Eu deixei ela ligada a tempo demais, aí o motor... Fundiu. A placa fundiu. Tá, tudo bem. Aí eu volto para o Brasil. Chego aqui, sou recebido pelo pessoal do Instituto do Sindicato dos Artistas. Ingresso no sindicato, fico de assessor da diretoria e depois venho a ser eleito secretário-geral, a presidente renuncia, eu... assumo. E fico... participo da Procuti, participo dos dois conclates. A minha visão é que nós tínhamos que ter uma organização sindical unitária, com todas as forças dentro dela. a posição deles é formar uma CUT revolucionária, que não foi, nunca foi. Então, nós, a primeira coisa, uma das coisas que nós fazemos, tem direções sindicais delegas e tem direções sindicais. Você reingressou no partido, não? Não, eu... Nessa época eu saí, eu tinha reingressado na Suécia, quando eu fui eleito para a direção sindical. E quando assumi a presidência, eu era do partido. Mas rompi com ele nas eleições de 82. Porque nas eleições de 82, eu achava que o partido tinha que fazer uma campanha marcadamente comunista. Inclusive, eu propus o slogan que se usava no Partido Comunista chamando Golpeie onde mais lhes dói o bolso, o voto comunista. Hércules Corrêa, aí eles disseram que não, que era uma provocação, que não podia fazer isso. Deu no que deu. Mas eles já estavam no caminho, realmente caminhando para a conciliação. Bom, aí formam-se as duas centrais. Se eleito para o Conselho Nacional da Conclat. Central é Confederação Nacional das Classes Trabalhadoras. O Conclat era o Congresso. Fui eleito por 110. Eu era um dos 110 como presidente do Sindicato Exartista. Já não estavam partindo. O partido inicialmente foi contra que eu fosse eleito. Aí, quando viu que na votação dentro da delegação do Rio eu ganhava, eles fizeram um acordo e deixaram em terra. bom, a partir daí já estava se aproximando do final do mandato. Fomos dando umas lutas e tal. no final, em 84 vence o meu mandato. Vence o meu mandato. A chapa que eu apoiei a chapa que eu apoiei. Nenhuma chapa teria. A maioria, o Ministério do Governo intervém no nosso sindicato. Não havia intervido nenhum outro sindicato por ter terminado o mandato à diretoria. Intervém no nosso. E eu sou afastado. Aí, eu ainda fico algum tempo me imitando no movimento sindical como uma pessoa de representação, pessoalmente tendo representação, não partidária. mas aí eu vou tomar mesmo um. Eu já estava trabalhando na Embra Filme. Fui em 85, com a eleição, eu saí da Embra Filme, com a eleição do... A mudança de governo. E vou para a Rádio MIEC. Voltei ao jornalismo. Já tinha voltado. Tinha trabalhado no jornal de Brasília, como correspondente ao Rio, depois chefe de redação de Brasília, alternativamente para essas outras coisas. Não vou entrar em detalhe. E aí, eu sou convidado para ir para o PMDB, para a terceira zona onde havia um núcleo de companheiros que tinham sido banidos comigo e de companheiros. E aí, nós, com a eleição de 85, a gente racha e vai para o Partido Socialista. Aí, mais tarde, o Partido Socialista começou a enveredar, porra. Já naquela época, eu vi que estava o portuguesmo engraçando. Eu, mais uma vez, rompo. Aí, saímos, eu e o pessoal mais próximo a mim. A minha mãe era da direção do comitê também, como eu. Saímos os dois. A minha mãe era uma mulher muito política. Ela participou pouco de partidos. Foi sempre um Partido Socialista e um pouquinho no PMDB, porque nós estávamos lá. E aí, saímos, e eu, a partir daí, não entrei mais em nenhum desses partidos. E me convenci, realmente, que os partidos não tinham sentido. O sentido deles era garantir o sistema. Era uma manutenção do sistema. qualquer partida. Mesmo os que se dizem revolucionários, eles são institucionalizados e perpetuam o sistema. Quando tomam o poder, em geral, eles reproduzem, como aconteceu em Moçambique, como aconteceu em Guiné-Bissau, como aconteceu em Cuba. eles assumem o aparelho de Estado como ele é e fazem modificações aparentes, simplesmente. Não modificam a estrutura. Continuam a ser autoritárias, continuam a não ter liberdade, continuam a não ter a revolução não se torna permanente. Aí, eu tinha reencontrado, assim que eu voltei para o Brasil, eu tinha reencontrado o Robson. Minha mulher estava no tempo com ele. Robson, achei a minha. Minha irmã, minha mulher estava no tempo com ele e eu, como colaborador. e fomos e mantínhamos o contato. Aí, houve um momento em que nos afastamos, minha mulher foi trabalhar em outro lugar, tal, eu estava no sindicato, levei o jornal sindicato para ser feito um enxame, nós fazíamos lá. Aí, quando eu saí do sindicato, eu entrei numa crise e com essas confusões toda, a minha crise foi aumentando. Eu vi isso e voltei a, não me lembro em que condições eu voltei a reencontrar a chave. Ah, foi, eu estava na Embraer e eu me encomendei um livro dele. Ele editar um livro sobre o filme Quilombo. E aí, nós fomos mantendo esse contato nos 80 e tal. Nos anos 90 a gente se reaproxima. Mas, eu me ligo um dia e pergunto se pode botar meu nome no conselho editorial da revista. Da letra mesmo? É, da letra mesmo. Eu falei, mas tem que me dar alguma coisa para fazer. Ter o nome só no conselho editorial e eu estou em dois que eu não faço nada. Aí, o difícil é reunir no conselho editorial. Você sabe como são os anarquistas. É difícil fazer reunião. E aí, eu fui me reapresumando dele. E meu filho se ligou aos anarquistas. Eles fundaram no pré-adolescente, no primeiro grau ainda, no colégio senador Correia, ele fundaram um diretório. Aí, ele disse para mim, assim, olha, vai, uma diretório anarquista. O nome do seu filho? É, João Luiz Rangel Sainz, conhecido como Joca, Joca Sainz. Milton Lopes conheceu ele, outros companheiros. E, ele me disse, um dia, assim, não, o Carlos dormindo, que vai lá. E aí, não suportando ele, essas coisas, para falar do dia, do meio ambiente, e tal. E eu falei, vem cá, o diretório, centro acadêmico, sei lá, como é que chama? O Grêmio. O Grêmio. O Grêmio de vocês, qual ele se chama? Não, ainda não tem nome. Eu falei, bota o nome de Eremia Telizoykov. Tem um companheiro da VPR que foi morto num aparelho resistindo ao exército e quem entregou o aparelho foi o Carlos Mink. Aí, quando ele chegou lá, eles falaram em nome do Grêmio Eremia Telizoykov. Parece que ele criou o seu ambiente meio desagradável, mas eles conduziram o Grêmio durante um ou dois anos por uma chapa com a prima dele participando, porque eles chamavam um absurdo aquele negócio não ter presidente, não ter ordem, sabe, não ter... Eles faziam... Aí, ele foi me influenciando, Daniel. Ele andou um tempo próximo aos punks. queria ser punk, tinha um negócio de 15 anos de idade, conseguiu um emprego por causa disso num trabalho de modelo, porque os caras queriam uma foto para a propaganda de negócio informático. Aí, fotografaram o moicano dele, encheram de gel e pintaram como um arco-íris. Só parecia o topo da cabeça dele, mas na espaciata ele me aparecia com aquele negócio. Aí, a Veja publicou, não sei o quê, não sei o quê, e tal. Então, eu comecei a ler os jornais que ele trazia e, nesse tempo, eu não estava conversando muito com o Robson, mas, quando eu reencontrei o Robson, já, novamente, para fazer parte da revista, já, já, tinha lido alguma coisa, os livros que ele trazia, um livro da... Tinha da Imaginária, mas tinha um da Terra livre, que tinha uma... como é, antologia, Bakunin e várias outras coisas. Aí, avivou-se a coisa da minha juventude, da adolescência, que eu via a minha mãe falando do meu avô anarquista, pai do meu pai, nome dele, Alberto Sainz Navas. Eu nunca consegui comprovar que ele tenha sido anarquista mesmo. Não achei em livro, não achei citações, mas ele foi o presidente do Centro Republicano no Rio de Janeiro e dirigente também no tempo em que os republicanos ganharam força dentro da da Beneficência Espanhola. Ele era o secretário geral. Então, a minha mãe contava umas coisas sobre ele que eu também não consegui comprovar historicamente com documentos. e ela própria se considerava anarquista, mas libertária, na verdade, porque era espírita e... inclusive ela tem uma peça que é fundamentalmente anarquista, uma peça que acontece no futuro, depois de uma guerra nuclear, de organização de comunidade, que não tem... Parece, assim, uma colônia sicívia, de certa maneira. eu vou te passar a cópia disso. Ela... Estava sendo revista por ela para editar, vou terminar a revisão e... E aí eu fui me reaproximando, fui lendo mais, fui vendo mais filmes, fui me lembrando, apesar de que o pessoal que montou lá, o Teatro Estudante a maioria comunista, ou os fuzis da senhora Carraco, mas a pensão a Carmela era anarquista. E fui me aproximando também dessa maneira. E conversando muito com o Robson. E aí eu comecei a revisar artigos para a revista, para o Robson. Dá formato para ele, ficou a pidescar, até publicar coisas minhas na revista. Ele dizia que eu não era anarquista, mas você ainda tem muita coisa de marxista. Entende? Aí eu falei... Não processa. É um processo que não termina nunca. Até porque os marxistas têm muito de anarquista. Na coisa do... Na genealogia... O comunismo... O comunismo é anarquista. Na genealogia da ideia, sociedade sem classes. Sociedade sem classes é anarquista. Sociedade sem classes... O fim do anarquismo é um comunismo. Sociedade sem classes... É um Estado. Sem propriedade... Sociedade sem classes é sem Estado. É sem exército. É sem fronteiro. Isso é anarquismo. Então, a minha questão que permanece um pouco, mas era o negócio da... pular etapas. Porque isso eu tenho visto vários companheiros discutindo também. e o marxista que se tornou anarquista também. O Castoriades também discutia isso. De que você não pode aplicar modelos do século XIX. No século XXI ou XX. O Castoriades viveu. Então, há evidentemente dificuldades em você. passar da sociedade altamente industrializada para a sociedade anarquista sem o anarco-sindicalismo. Quer dizer, só o insurrecionalismo ou o primitivismo vai provocar o que? Eu me lembro de uma discussão que eu tive quando voltei para o Brasil. Assim que voltei, que eu ainda era do Partido Comunista, com o Poula, aquele diretor de cinema baiano. Esqueço o sobrenome dele. Poula Ribeiro. Poula Ribeiro. hoje, eu não sei se ele ainda é anarquista, porque ele era da equipe do Juca Ferreira, mas ele fez um filme maravilhoso em Super 8, que nós demos para ele um prêmio do Juca Ferreira. Eu era do Juca Ferreira, da jornada de curta-metragem, da Bahia, em São Salvador, em 1980. E nós demos o prêmio para ele, que se chamava Na Bahia, nada fica, ninguém fica em pé. e ele acabava com os cineastas baianos todos, entrevistava eles, desmoralizava, não tinha ninguém que ficasse em pé. Provocou uma revolta no festival e provocou uma revolta para a gente ter dado o prêmio para ele. Então, mas num debate com o Polo, ele começou a falar do isso. Ah, tem que acabar com a indústria, não sei o quê. Eu falei, não vai ser, não vai ser, não vai ser. É muito interessante como é que nós vamos manter a energia e como é que você vai convencer os operários a que eles têm que acabar com as fábriquas em que eles trabalham. Eu, acho que eu só fiz três filmes curtíssimos que não foram coletivos. Diríamos assim, que eu era o meu diretor, tal, mas em que nós discutíssemos, todo mundo discutisse os filmes. Que houvesse uma participação com a minha tia. No teatro, o que eu fiz também, era assim, pouco que eu fiz. As minhas aulas com os meus alunos, eu privilegiava, principalmente, depois, eu me tornei professor oficialmente, depois de ter lido o Buber. Martin Buber. Martin Buber. Do diálogo e do dialógico. Eu, infelizmente, só descobri o livro dele depois de ter escrito a minha tese. De tese para professor titular. Livro de docência. professor titular. Na UF, pelo menos no meu tempo, você tinha que fazer uma tese para que eu só podia ser professor titular. Porque eu não terminei, eu não fiz o segundo grau. então não tenho diploma nenhum. Não tenho diploma de quarta série ginasial, porque eu não tenho para que ir de nada. Aí eu consegui um atório de saber com o meu currículo e o conselho de ensino e pesquisa, também analisando o meu currículo e tal, me deu um atório de saber e me deu, autorizou a fazer o concurso. titular. E aí eu fiz. Mas então, eu já vinha trabalhando com essa questão do diálogo. E do diálogo, como construtor, depois eu vim conhecer um outro filósofo, um filósofo brasileiro, filósofo da ciência, chamado Ed Maluf, que hoje eu não estou publicando mais, publicou pouquíssimo, que você falou de mosaico hoje em uma conversa com o Artinem. A teoria dele se chama Teoria das Estremhezas e se baseia no mosaico de isomórfos, que foi o que, para mim, solucionou o grande impasse da dialética. eu passei, parei de usar a dialética, uso raramente, diria, me referi, inclusive, porque a dialética é bipolar. tese, antítese, síntese, e a teoria das Estremhezas interagem todos os elementos para formar um novo mosaico. e ele chama de isomórfos esses. Aí, no meu trabalho, comecei a chamar de fragmentos. Aí, ele preferiu, já publicou uma nova edição usando fragmentos. Usa mosaico isomórfo, mas usa fragmentos. Então, essa coisa forma um, na verdade, é um caleidoscópio, porque ele está sempre mudando o mosaico e ficando rígido. Mas é um caleidoscópio que é um mosaico em movimento. E que cada peça, quando volta para o seu lugar, ela continua a ser a mesma peça que ela é a grande, só que modificada pela integração. Então, isso não podia me conduzir a me consolidar em outra coisa que não fosse anarquia. Que todos somos indivíduos, mas que temos que interagir com Buber, comunidades não coletivas. E o Buber considera que o coletivo tem uma grande carga de autoritarismo. coletivo, a maioria se impõe em melhoria. E a comunidade, não. A comunidade busca o consenso em torno daquilo que é de interesse comum. Isso resume hoje o que a minha sensibilidade artística me trouxe. e eu tive problemas com isso. Porque, por exemplo, quando eu filmei o... Quando chegar o momento, quando chegar o momento, filme sobre a Doria, Maria e eu se lembro de uma violência passada, teve um dia que o fotógrafo disse para mim assim, você me diz onde é que eu ponho a câmera. Eu não aguento mais esse negócio para você ficar discutindo, querendo conversar, ouvir, onde é que eu acho que deve ficar a câmera. Você tem que dirigir. Onde é que fica a câmera? Eu falei, mas eu não dirijo só assim. Aí eu disse, não, eles sabiam de pôr a câmera. Ele era mal. Só que ele estava querendo que eu tomasse, assumisse a direção, queria ser dirigido. E o Lasse, que era o co-diretor, estava mais cuidando da produção, de que o ambiente ficasse como a gente queria. Essas coisas todas. Aí eu falei, tá bom, você quer isso? Eu pego a câmera aqui. com a luz vindo de lá, porque eu vou ouvir de trás da câmera, vou entrar na frente da câmera, bater na porta, nós vamos entrar no quarto e você vai ter que seguir ali, para dentro do quarto. É isso que você queria ouvir? Mas a gente encontra pessoas que não trabalham, tem dificuldade de trabalhar em comunidade. Isso também me ensinou para o pior o que é isso. Outro momento.